Música Ai, filha! Que linda! Adorei! Gosto de ti, cumadre. Jéssica? Jesus, liberta essa aula! Ela não tá sozinha, não, pai! Isso é espírito ruim. Só pode ser, cumadre. Ai, gente, eu tô aqui na vibe expressionista da Vernissagem, tá? Isso aqui é arte pura, pura arte. Vocês que não entendem, né? Ah, eu entendi. Achei muito fofo as vezes eu fiquinha. Você tinha que se inscrever no The Voice Kids. Regineu! Com licença, senhores, gostaria de apresentar-lhes a minha nova obra de arte. O que que tu tá fazendo aqui, Regineu? Isso aqui é uma homenagem a você, Tereza. Tentaram me boicotar, mas nessa obra de arte aqui, eu me superei. Muito bem, nessa obra eu consigo juntar as duas coisas que mais amo no mundo. Cartas e Tereza. Apresento-vos, então, a Mulher Carta. Gente, que papelão, hein? Parabéns, Regineu. Eu achei lindo. Deu até vontade de chorar. Para! Parou! Vontade de chorar! Vem cá, por acaso, que tu tá achando que eu sou esse papel colorido ridículo! Gente, por favor, eu gostaria que vocês me dessem chance de poder mostrar a minha arte. Ai, gente, palhaçada, hein? A noite aqui é minha, cara! Deixa ele, Jéssica. Não, 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 é porque eu queria mostrar para a Tete uma poesia, com licença, uma poesia que eu fiz em homenagem a ela. Estou um pouco nervoso porque demorei muito tempo para fazer a combinação das letras com as palavras, com as frases. Bom, vamos lá. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Em fevereiro tem carnaval, eu tenho fusca, um violão, seu flamengo, tem uma nega chamada Tereza. É muita cara de pau, essa música já existe, mané. Não briga com ele, não, tá, Tete? Ele não fez por mal. Que briga é o quê com o Madjo? Amei! Isso que é poesia que saiu de dentro da cabeça dele. Ele pegou as palavras e fez essa poesia para mim. Isso que é óbvio, tá vendo, Reginel? Aprende com o Bebeto. Fura olho. Ah, eu, hein. Ô, Tete, eu vou ter que voltar para a portaria agora que não pode ficar sozinha, tá? Mas se você quiser, mais tarde, a gente pode fazer uma poesia juntos, a duas mãos, se é que tu me entende. Bom, Tereza, eu também vou ter que ir nessa porque tem umas entregas para fazer, mas aí mais tarde... Mais tarde nada! Chegou! Ê! Se você pensa que o meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Olha, eu estou muito impressionado. É uma família de artistas. É essa família incrível! É uma família incrível! É uma família incrível! É uma família incrível! Foi ou não foi a performance que quebrou todos os limites? Quebrou todos os limites do ridículo. Para, Jéssica, a opinião que importa mesmo é do milionário. Cadê ele? Cadê ele? Ele não chegou ainda. Não acredito que eu fiz a minha entrada triunfal à toa. Porra, que palhaçada é essa? Cadê o colecionador, Paulinho? Cadê? É sobre isso que eu queria falar com vocês e fazer uma confissão. Ele não vem. Como assim, seu Hélio? Explica isso melhor. Ele não vem porque ele não existe. Não me segura. Não me segura. Eu vou matar esse cara. Eu não vou te segurar mesmo não. Eu vou ajudar a matar. Olha, é muito ódio que eu tô por dentro de mim. Eu não tô acreditando que o meu mexilhão não vai ficar famoso. E eu aqui esperando alguém que entenda de arte, né? A verdade é que eu não sabia o que dizer. E eu acabei mentindo pra você. Tá. E o que é que o senhor queria dizer? Que eu... Você? Estou... ...completamente apaixonado por você. Oh... Oh, nada! Oh, 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 palhaçada! Agora tu vê. Diz que ama, diz que tá apaixonado. Batazão me dirá. Se é comigo aqui eu faço! Tchau, tchau.